Que a primeira não vai quebrar o escudo. Se ele jogar muito, a primeira não vai quebrar o escudo. E a segunda quebra o escudo e dá o dano. Pode ser? Ó. Depois você me dá um abraço. Aí, cara. Mano, você é monstro, mano. Ah, moleque. Voltei pros 1.300. Não vai ser limpeio, não acredito. Sucesso, sucesso. Vale a pena, mano. Tá acabando aí, rapaziada. Com a história vale a pena, mano. Puta que pariu. De 1.120 pra ontem e pra 1.300 agora. Olá, eu sou o Newton. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aí uma consultoria. E basicamente eu vou gravar a consultoria que eu estiver dando aí pro Rafa. Rafa, se você quiser mandar um salve pra galera aí. Opa, tudo bem, gente? Enfim, galera. O Rafa agendou uma consultoria aí com a gente. E sei lá, eu acho que pode ser interessante pra alguém aí que jogue X-Infinite e assistir uma consultoria pra ver como é que funciona. Alguém que pode ter um time parecido aí. Que é um time de planta e dois peixes. Mano, então, no primeiro mês de X eu saquei 1.900. Não tá tão ruim, né? Seu time de 3.600. Você montou 3.600, seu time sacou 1.900? Aham. Uai, mano. Seu ROI vem em menos de três meses. Perfeito. Pois é. É... Só esquipa aí agora. É aquilo que eu te falei. Time de peixe, ainda mais que a planta dele tem poison, né? É... Bom dar uma olhadinha ali. É um Terminator mesmo. Esse Terminator aí vai dar um certo trabalho depois. Peraí, fecha aí. Fecha aí, fecha aí. Por que que seu peixe de escudo tá atrás? Ah, é porque eu mudei ontem porque eu tava tomando muito espanco com o Eric na frente. É porque eu tava caindo com o Simic e não tava tendo muito peixe. Aí esse aqui contra a Hatchel tava tendo mais vantagem. Tipo, quando eu sobrava ele no Hatchel. Entendi. Pode esquipar, mano. Pode esquipar. Agora você pode jogar... Pera. Clica nas cartas da planta tudo pra ver quanto de energia que ele ganha. Não, não. Na sua. Usa as suas. Não. Usa as suas cartas da planta. Ah, pegou. Isso. Pode jogar todas. Clica na besta dele. Cara, eu acho meio improvável dele conseguir te dar esse dano todo. E você também vai... Putz, você vai precisar dessa planta viva por um tempo. Eu acho que vale a pena arriscar. Porque até se... Se der ruim, você já ganha uma energia a mais e já vai ter cinco no próximo. Beleza. Se você ganhar uma Pumpkin... Ó, vamos ver. Você pode usar só uma Carrot. E você muito provavelmente agora vai esquipar, porque eu acho que ele vai atacar com a besta. Se... É, porque ele já esquipou dois nados. Então agora ele vai ir com tudo pra cima do seu bicho. Então, esquipa esse round e no próximo você pega essa besta dele no backdoor. Eu acho que vai ser assim. Pode ser que ele tente fazer... Aí, ó. Pode ser que ele tente fazer a planta sobreviver também e aí você esquipa um round de escudo dele, né? Que é bom de todo jeito. Olha, ele tá curando essa planta aí, mas não tem problema. Enquanto sua planta tá viva ainda, é melhor ainda isso aí pra você. Cara, agora tem a chance, né? Tem a chance do cara querer usar a carta da besta ou não. Se eu usar um backdoor aqui com quatro cartas, eu mato com qualquer um deles, né? Sim. Sim, é... O seu compartilhamento falhou. Aí, voltou. É, peraí... Mano, pode ser assim. Seria muito melhor se esse peixe de escudo tivesse na frente. Mas vai... Vamos assim. Pode usar. Ah, eu acho que só isso aí já tá bom. Você tem que lembrar... Ah, se for no Terminator, ele vai sem coisa também. Mas beleza. É aquele negócio, você não perdeu nada fazendo isso. É, a menos que o bicho dele crit e faça você morrer. Espera um pouquinho, vamos pensar. Joga as duas cartas da planta, vamos ver o tanto de escudo. Tem a chance do cara querer jogar uma energia e tem a chance dele querer jogar duas ou mais. Agora eu te deixo a sua escolha. Você pode tentar jogar essas duas cartas da planta pra deixar ela sobreviver. Ele muito provavelmente pode jogar uma de cada e ele vai matar essa planta sua. Mas aí você tanca os dois itens aí, né? Você não deixa atacar seu peixe. Ou você entrega a sua planta e mata essa besta aí já. Ele morre com quatro cartas. Isso. Joga, pode jogar. Eu acho que isso aí é muita carta pra cima dessa besta. Poderia ter jogado uma a menos. É porque eu achei que... É porque como eu vi tanto isso de escudo aqui, eu achei que ele usou as duas. Sei. Muito provavelmente quando é assim o cara já meio que entrega. Já abandonou, né? Pode crer. Isso. Agora, você vai precisar puxar a teu slap. E o fato do seu peixe com a teu slap estar atrás vai atrapalhar o seu combo todinho. Porque agora o seu peixe que dá dano vai pegar o stun. E o seu outro peixe que você precisaria pra dar o dano vai falhar no papel dele de parar o Terminator. Porque você precisaria tirar o stun com esse peixe de trás e depois atacar com um da frente, entendeu? Só que não tem como agora. Pode ser... Joga um ataque do bicho... É, o primeiro ataque mais forte, depois a tail. É, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Tem outra... Não, não, não. É bom ter quatro cartas no próximo. Entrou um daninho a mais. Tá legal. Gerou energia. Torcei só pra ele não... Matar esse peixe aí agora. Porque, sei lá, o Terminator é meio... Fora que eu não contei a energia dele. Eu não sei se ele tá com dois, que ele só gasta dois agora. Agora ele jogou isso aí pra te dar um combo completo depois. Aí o problema é o que eu te falei. Se esse peixe da frente estivesse tancando os escudos, você jogaria duas cartas de escudo e essas duas teus slaps. Você geraria energia, ganharia tempo pro peixe de trás. E talvez já desse até um dano a mais. Aí... Cara, você pode tentar gerar uma energia aí... Não, não, não. Joga só uma T-slap e uma de dano se você quiser. Mas aí agora tá complicado. Não tem muito o que você fazer. Você pode só skipar também. Nossa, deu... Faltou um de daninho pro coisa. Consegui pegar a energia aqui. Eu preciso botar a espete na frente. Sim. Joga T-slap... Pera. T-slap, uma de dano. Outra de dano. Pode ser outra risk. E uma de escudo. Ok. Esse cara não tá gerenciando... Era isso que eu ia falar pra você. Só que você skipou na hora. Era melhor colocar essa de escudo depois da primeira risk. Porque aí teria a chance de você usar ela pra desperdiçar o stun dele e dar mais dano depois. Agora eu acho que ele vai subir um escudo maior. Você pode jogar uma... Pera. A shell jab. Isso. As duas tail pra garantir o stun. Você vai se livrar desse stun. Joga a shell. Essa e a de escudo. Ela ganha dano pro próximo, né? Ela também dá mais dano, né? Então pode ser, vai. Eu seria bom colocar uma de escudo. Coloca de escudo e outra tail. Não. Uma de escudo e outra de dano. Pode ser. Ele tá com pouca coisa, ó. Você gastou a tail pra tirar o stun. Deu uma daninha a mais. Tancou o dan que ele vai te dar. Pelo menos eu acho, né? Aham. Ó, ele fez isso aí pra diminuir sua velocidade, ó. Seu compartilhamento deu uma travada agora também. Porque tá chegando mensagem no... Perdão, voltou? Voltou. Agora, esse é o maior problema. Porque ele vai ter... Você vai ter que ter... Joga as quatro cartas. Joga a de maior dano. Depois joga... Pode ser, pode ser. Exatamente, exatamente. Isso. Ó, jogou certinho. Muito provavelmente ele não consegue te matar aí agora. Se ele te matar agora é... Satanás. Não, tá bom. Será que eu vivia? Mano, não... Depende. Vamos ver o dano que você vai encaixar aí. Ganhou, mano. Opa. Sucesso. Nossa, que delícia. Se esse peixe estivesse mais na frente, era bem mais fácil o processo. Mas deu certo. Bem antes, né? Sim. Nossa, meu coração... Mano, ontem eu fiquei com menos... Menos de 100 que eu tô agora. Acontece. Não, eu desci dos 1800 pros 1500... Em duas lives, tá ligado? Foi só o azar e a sorte juntos. Pode dar a goi de novo se você quiser outra aí. Eu até gastei mais energia aqui na arena, mano. Pra upar eles 12, que ainda falta uma pra gastar pra upar eles 12. Sim. Caralho, não é possível, mano. Vou até upar meus ex pra dar um grau, pra dar uma esparecida, pra poder jogar arena depois. É desse que eu mandei, né? Eu não tava upando muito porque eu pensei, pô, se eu upar agora, eu não vou ter um retorno financeiro tão alto agora pra pagar esse investimento novo. Sim. Só que aí depende, né? Se você não tiver tempo pra fazer o modo aventura, você precisa upar os bichos pra fazer mais rápido, né? E dependendo, vamos supor que você fica 3, 4, 5 dias aí sem fazer 100% aí do modo aventura. Você poderia ter upado pra fazer o modo aventura em menos fases. que aí você provavelmente teria feito esses outros dias. Então, entre aspas, saiu o melhor pra você. Ah, não. Tipo, eu sempre faço o modo aventura em 100%, pega 50%. Eu jogo essa fase aqui umas 10 vezes e aí pra um rapar, tipo... É, desse modelo. Aí, então, tipo, por isso que eu parei de upar nessa fase aqui. Mas ia ser bom demais, né? Tipo, upar mais, sei lá, conseguir em 3 partidas o acelho de P4 e depois só jogar essa fase aqui pra mais rápido. Exatamente. Gente, acho que é a fase 20 que dá pra fazer o SLP. Fase 20? Nossa, tô lá na frente, tô lá atrás ainda. É que é o negócio que eu te falei na última aula, mano. Não precisa preocupar, não, que esse peixe aí, ele tem que ficar atrás 90% das partidas. Mano, fecha aí. Deixa só ver qual que é o outro bicho. É uma besta. Eu acho que ele não vai te matar agora, porque ele vai provavelmente só esquipar ou talvez gerar uma energia com essa planta aí. O melhor pras duas possibilidades é só você esquipar, porque você não tem a carta que gera energia garantida, né? Porque essa carrot aí é só se você escudo quebrar. Eu acho que não é uma boa agora. Ele vai roubar uma energia sua? Não roubou? Ele vai ter a mesma quantidade de energia que você. Não rola de dar backdoor agora porque você não tem carta, né? Você pode gerar essas duas energias aí a mais e jogar as duas da abóbora, ou da planta. Acho que é uma boa. Acho que é a melhor. Acho que é a melhor. Porque agora ele já tem uma chance, sim, de jogar com a besta, né? De tentar matar a sua planta aí. E se ele confiar demais, se ele jogasse só três cartas, eu acho que ele não vai ter sucesso. E se ele gastar as cartas da abóbora agora também, você tem o backdoor no próximo round, porque é muito provável que ele não vai jogar a carta dela depois. Se ele jogasse com a besta, se ele matava a planta, ele dava uma boa energia pra ele, né? Sim. Mas agora ele vai te dar uma energia a mais por conta da carrot, ó. Você já tem uma energia pra descer a lenha nesse maluco aí. Agora é pensar o que ele vai querer fazer. Cara, vamos ver. Eu acho aquela mesma coisa. Joga abóbora. Você tem muita energia, você pode jogar abóbora. Joga duas risky fish, uma shell do primeiro peixe. Pode ser bom, mas pode ser ruim, porque você não tem uma carta a mais ali naquele peixe. Esse backdoor dele é só com duas cartas, né? É só com duas cartas. Eu tô pensando em jogar as duas pra matar a planta, ou só uma pra ver se... Joga só uma, eu acho que só uma tá bom. Só que não seria a de backdoor, seria melhor ser... Joga eu queria queirada. É. Não tem problema não. Garantiu a kill e entra um dano na besta dele, ó. Ah, não entra, né? Porque seu peixe atacante se disfarça, se disfarça. Nossa, aí, ó. Ai! Se tivesse um pouquinho a mais... Mata, mais mata. Graças a Deus, não foi dois tristes? Tá bom. Beleza, agora é bom. Usa o Koi, que é essa que te dá velocidade aí também. A Crimson Water. E uma Shell Jav pra garantir. Cara, isso que eu tô me perguntando. É porque se essas outras cartas estivessem um dano maior, você não precisava usar três. Acho que é melhor guardar as energias, entendeu? Eu acho que essas aí é suficiente. Não é possível que não vai ser. Ele não vai me matar com isso daqui. Se ele me matar, ele é muito futuro. Pois é. Beleza, olha. Tá querendo te... Te balburro de ar. Quanto que a carta de... A Alergic Reaction dá de dano no peixe? Essa última dele, você lembra? Ela dá 135. 135 no seu peixe? Isso, 135. Certeza? Mano, eu acho que sim. Um pouquinho mais, talvez. Mas não passa. Mas não dá. A sua vida aí não dá, né? Não, não mata. Então usa dois escudos e uma de ataque. Não, só dois escudos, só dois escudos. Porque você vai precisar de quatro energias no próximo. Beleza. Ai, caralho. Eu fiquei tipo... Mas acho que não mata ainda. Ainda é bom. Não mata, mas... Mano, ó. Você não vai precisar preocupar com carta de backdoor agora, né? Porque ele vai sempre atacar também. Você vai atacar com esse peixe aí, que vai atacar por último? Mano, caralho. Que foda. Ele vai atacar depois o seu outro peixe. Isso é triste. Mas tudo bem. Você vai tirar... Joga a Crimson Water. Uma carta que tem menos dano aí, qualquer. Dessas aí mesmo. E joga outra de dano. Acho que essa aí é a sua saída, cara. Aí você tira. Gasta uma energia no dano ali. Dá um dano a mais. E essa carta vai atacar com um buff. Só que eu acho que... Vai ser complicado. Você não ganhou até o Slap de volta até agora. É isso que eu fiquei esperando acontecer. Porque se você tivesse até o Slap, era mais fácil de enfrentar o Terminator. Cara, agora eu acho que você pode esquipar. Mas... Calma. Calma que eu queria... Eu queria conversar um pouco. Eu já tava pensando em esquipar. Eu só fui. Beleza, ó. Você ainda vai atacar antes. Só que aí, mano, você vai desperdiçar duas cartas. Entendeu? Não, não, não. Calma. Você tá com stun. Você gasta uma carta com menos dano. As de maior dano agora. Uma com menos dano. Isso. Agora é fé, mano. Só isso. Só isso. Vai dar certo ainda, Sepira? Eu acho. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ah, dá dano. Você dá... Não! Que triste, cara. Por muito pouco. Será? Mano. Joga as de maior dano aí. Logo, foda-se. Não, pera, 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 pera. Cara, tem a chance de você jogar de maior dano e quebrar o escudo e não dar o dano. Tem a chance de você jogar uma de pouco dano e ele jogar pouco escudo. Cara, como ele tá com pouca vida, eu acho que tem a chance dele jogar mais escudo. Então, você vai jogar uma de pouco dano. Então, você vai jogar uma de pouco dano e depois a de maior. Porque a primeira não vai quebrar escudo. Se ele jogar muito, a primeira não vai quebrar escudo. E a segunda quebra o escudo e dá o dano. Pode ser? Ó. Ah, depois você me dá um abraço, hein. Aê, cara. Mano, você é monstro, mano. Ah, moleque. Voltei pros 1.300, não vai ser limpo, eu não acredito. Sou sério, sou sério. Vale a pena, mano. Tá acabando aí, rapaziada. Consultoria vale a pena, mano. Puta que pariu. De 1.120 pra ontem e pra 1.300 agora. Eu tô tão surpreso quanto você que deu certo. Caraca, mano. Muito bom, cara. Bora, bora. Pode ir mais uma, mano. Ainda dá tempo. Eu vou. Ixi, nossa. 3 peixes. Se fosse o meu time, eu tava chorando agora. Mas, enfim. O meu time tem besta DPS, mano. É a pior coisa pra enfrentar peixe, assim. Esse aí tem... Tem carta que ganha energia quando toma hit de peixe. Isso aí vai dar um trabalhinho. Mas o principal aí agora, eu acho que é você esquipar. Ele vai querer dar um dano aí na sua planta. Mas, infelizmente, você não tem carta pra usar nela, né? Então, só esquipa, acumula energia. Vamos ver o que que sai. Beleza. Joga duas na planta. Eu acho que quatro energias não é suficiente pra matar essa planta sua, né? Mano, mano, você quer esquipar e tentar dar um backdoor? Ou tirar a planta e tentar dar um backdoor no peixe ali? Porque eu acho que não mata nem com a sua vida inteira. O que que você acha? Porque ele vai usar esses peixes aí pra ganhar energia quando você atacar com um peixe, ó. Então, ele vai usar o peixe da frente, muito provavelmente. Eu acho que se você usar uma carta de backdoor... Não vale a pena eu atacar com a planta, então fala muito... Vale, não. Vale também. Eu só falei assim. Você pode aproveitar que, muito provavelmente, ele vai atacar só com dois peixes agora. Pode ser que não, né? Mas o mais seguro é jogar com a planta. Só pra falar assim. O mais seguro é a planta. Ó, foi um daninho legal. Agora, ele tem energia pra matar a coisa. Só que agora você tem pumpkin. Agora você joga da planta do mesmo jeito e não usa as outras do peixe. Fé em Deus. Fé em Deus. É isso. Eu acho que ele ficou pensando demais e não escolheu carta. Mara. Você ainda rouba uma energia. É. Agora ele tá com... Ele tá com seis. Ficou com cinco ou tá com sete agora? Você podia tanto puxar mais carta da planta. Joga só a cenourinha da planta, né? Não tem mais outra. Ele tá com sete de energia. Ai, ai. Cara, você tem carta pra matar esse peixe aí, independente do que ele fizer. Joga essas cartas de dar dano aí tudo e foda-se. É, são mais três. Clica nas cartas dele também depois. Joga... Já seleciona as duas e clica nas dele. Pode jogar essa aí também. Clica na do peixe da frente. Eu acho que dá pra jogar uma a mais pra garantir, porque ele vai ter duas dessa carta, porque ele tá skipando muito round. Quanto faz? Porque esses quase duzentos de escudo aí dele é meio perigoso. Mas acho que eu matei. Sim, você matou. Se você não tivesse jogado, eu acho que você não matava. Ó, uma... Porque ele gastou quatro cartas. Duas, três. Se eu não tivesse jogado a quarta, ia ficar assim. Salvou. E ele se fudeu, porque ele gastou quatro cartas aqui, maluco aqui, não usou nada. Sim. Agora, mantém a planta aí, filhão. Só vai. Você pode jogar só as da planta e esquipar, e no próximo você desce a lenha nele. Ainda mais que eu vou ganhar muito dinheiro. Olha, ele já tá... Você viu que ele tá sem carta? Ele tem energia, mas ele tá sem carta, porque ele gastou tudo. Você lembra? Aham. Nossa. A partida aqui, caminhadinha. Sim. Caraca. Ele esquipou demais. E a primeira partida de Axi Over com os três Axi vivos. Ó, pera. Agora você... Ele vai matar a planta de qualquer jeito. Dá pra só arrebentar agora. Você pode deixar... Ele pode matar a planta e você matar ele no próximo... Ah, não. Mas ele vai atacar antes, né? Ele vai atacar antes. É, ataca logo. Ataca logo. Vai. Ele morreu. Ele perdeu. Tanto faz. É, sabe o que eu falei? Morreu a planta. Não foi os três vivos, mas... Essa partida foi de ódio. Ei. Eu tenho que fazer o pico, mano. É, tá de boa. Sucesso, meu parceiro. É, rapaziadinha do vídeo. É nóis. Mano, a consultoria do Niltinho é braba. Só vai. Moleque é monstro. E é isso, gente. Valeu, Niltinho. Tamo junto. Salvou demais. Eu que agradeço por escolher o nosso serviço, né? Digamos assim. Tá ligado. Eu tô me enganando se sair. Deixa eu te mandar o pico. Beleza. Galera aí do YouTube. Papai, eu amo vocês. Fiquem com Deus. Deixa o like. É sempre muito importante. Entra no Discord aí pra trocar uma ideia com a gente. Até a próxima. E eu fui.